tem uns pontos aqui que porra é essa vim iniciar a partida ranqueada tem uns pontos no mapa não to entendendo é nada tinha um cara me seguindo aqui não tem mais não cor amarelo ou verde porra é essa vim carai que porra é essa vim o cheiro olhou pra mim ah da 3 ovo verde bosta dele eu pensando que era zumbi aqui é a minha segunda partida aqui do dia tô jogando faz duas semanas se não me engano que eu jogo for fire primeira partida não foi tão boa esse aqui parece que não vai ser tão bem morrendo eu acho que vai morrer todo mundo na partida aqui ó na próxima eu vou no pessoal pra ver o squad pra ver se o gameplay fica melhor esse gráfico de minecraft e agora agora que eu tô percebendo que agora eu tô ruim depois desse tempo aí sem jogar agora eu tô ruim pra caralho tô ruim pra caralho mesmo tô lento e aí já tem 37 viva a mina que já desarmei de boa de boa de boa não tô conseguindo subir capa bonito mas não é se eu encontro alguém tô ruim pra caralho poxa só procurar alguém aqui passando de boa só procurar alguém aqui passando de boa tem que voltar a treinar vou colocar treinar só sobre squad só sobre squad no queado só sobre squad no queado tá bacana vou ficar diminuindo os airdrops vou ficar lotindo de airdrop e airdrop vou ficar esperando se alguém vai lutar vou ficar esperando se alguém vai lutar airdrop e eu mato opa pega a cor é o 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 Mas não vou sair daqui E a bala tudinho Nem gosto mais de ACVD mesmo Não sei porque ainda estou com essa merda A arma real ruim Antes da ROID Está de dano Agora dá 24 de dano Agora sim Agora botei ferro Agora botei ferro Agora é só ruxar Quero ver se lá vem a AW Para dar blusinha bacana E aí Ou Se lá tiver um Upador de colete Eu Vou para o meu colete Para o nível 5 É É É Aí só Ok 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 E aí 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 Sai fora, sai fora, sai fora Que medo, eu tô ruim pra caralho Caralho, vai lá longe Vai lá longe Até sair daqui O Zé Carrinho aqui já incorporando Puta merda Tacar gelo, infeliz, burro Meu Deus do céu, que pessoa burra pra caralho Topsicapa Vou vazar daqui Tô mandando, foda-se Vai, atira aqui Feliz Vê se chega aí Com o carro ali passando Comido aberto Sem gelo Vou ter que passar de couve em couve Tem cara aqui Vou me matar Pra não dar aqui nesse cara Vou me matar Não dou aqui pra esse cara, não Não dou aqui O que é 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 isso que é 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 que Amém. Tem cara de silenciador bem aqui. Vai ter cara bem aqui. Não tem mais. Vai roubar aqui o longe. Não tem mais. Nosso všupo carai. Boiá, 3kg. 3kg ta bom. A pontuação máxima mesmo. O quieto ta fácil.